É necessário criar o hábito de ler e escrever para que os textos formam com mais facilidade. Facilidade. Eu não estou dizendo ler livro de filosofia. Você tem que saber que o autor tal escreve isso. Não, às vezes não precisa. Mas você precisa entender o mundo, o que se passa no mundo. E eu vou colocar uns assuntos aqui para você entender, tá bom? Nós temos aqui sobre um tema pandemia. Liberação da maconha. Ideologia de gênero.